Talvez o Forfú tivesse melhor se ele não o tivesse encontrado. Que é isso? Bom, eu sou o Alicão, eu acho que estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Y. Deixe o like, inscreva-se no canal e siga. Vamos finalmente explorar aqui, então, o Palácio do Perfumo, não é? O Parfum Palace. Encontrei aqui um Héter. Olha que giro. Paláciozão. E o que é que nós viemos aqui buscar? Viemos buscar a Pocket Flutes, não é? Porque o dono foi a buscá-la. É isso. Também não percebi, mas é isso. Portanto, vamos aqui falar só com estes tautózinhos. Ok, quanto dinheiro foi preciso, um bocado. Ok, isto deve ser, tipo, inspirado de algum palácio da França, não é? Não sei. É capaz. Boas, bro. É, é, é. Deixem-me passar, campeão. Mil! Para entrar! Sabes, o dono deste palácio segue a escola de pensamento que nunca podes ter demasiado mundo. Nunca podes ter demasiado dinheiro. Pois, é assim que os ricos se tornam mais ricos. Aqui está a vossa entrada, mil. É? É mesmo isso. E é assim se roubo a dinheiro. Há uma pobre alma, como a minha. Vai roubar a tua prima. Ok, estou obrigado a entrar por aqui. Fua. Mas o que é isto, bruxo? Oh, chulo! Oh não, Milotic! Onde é que ele está? Onde é que pode estar? O meu furfro! O meu pequeno furfro desapareceu! Desapareceu? É, R-Meister. Devemos procurar ajuda. Quer dizer, se os meus pokémon tivessem desaparecidos, eu também estaria muito preocupado. Uma estátua de Milotic. É, mano, não te debes usar. Tu és um chulo, boy! Tu és ainda chulo, man! Estás a cobrar mil paus, Zé! Pô, isto é enorme, bro! O que é isto? Mano! Espera, é que não haja batalhas aqui no meio. É assim, depende. Não é que me importe muito. Se houver. Dá para entrar aqui? Fua! Oh! Encontraste alguma coisa, tu? Não. Ok. Eu dormi na cama do rei. Não interessa, se eu de qualquer mar... Ai! Porra! Tinha eu feito. Ia aumentar a... A luz e... Diminui. Boas, bro! Está bem. Sim. Está? É, eu acho que na França houve muita corrupção, mano. Porque isto é... É baseado lá... Estamos mal. Pouco roubo. Boas, bro! Parece que estou num sonho. É, não é? Eu também, Zé. Tantas das vezes que já me roubaram neste episódio. Episódio ainda não tem 5 minutos, quer. Boas, velho. Ah, só dizes, wow. Ok. Porta! Boas! E tu? Viste algum fur, bro? Não. Não. Este ano já nasce de cima, por aí. Ou pode estar aqui, onde está este tono a guardar, já? Eu aqui já vim. E aqui deve ser exato. Aqui já não tem mais nada. Vamos chover, não? Quero explorar também um bocado. Boas! 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 Mano! O grande aqui já. Boas, Mariel. Estou cansado de brincar? É, brinca-se num palácio destes, pá! É. Boas! Com licença. Amulet coin. Já roubei. Com licença. Também tenho direito a roubar um bocadinho. Boa! Achei mil palos aqui Mil e cem Ainda dei uma doação Sou simpático Boas, viste algum furfão? Não Boas bro, viste algum furfão? E se eu passar para este lado o que acontece? É melhor eu não... Vamos explorar primeiro Tá? Vamos para o outro lado Vamos lá para o outro lado Mas é... Não falo para ti, velho Não falo para ti Pronto Falem Desembucha, Zé Viste algum furfão? Não Sim, até podem ter visto Só que não me disseram nada Boas? Tá bem E tu, Zé? Mano, eu não quero saber das cadeiras, velho Acho que alguém quer saber das cadeiras Mano Que pintura Ok Boas, viste algum furfão? Mil paus Para vir isto, pá Deu-me um amuleto coin, pá É que eu sou obrigado a deixar lá os mil paus No G, esse é que é o problema Mas está tudo um Hashiram e do Zekrom É Top Porque não tem mais nada Pronto Vai ser mesmo na porta do meio Vai ser mesmo na porta do meio Ah Tá Porta do meio O que é que tem na porta do meio? Boas Então Siga Pensei que me ias gamar também mais mil paus Aquilo é um goler com um eb Um palpitoad Ok Eu vou olhar nas traseiras É, até agora não vi este, Zé Está tudo o Hashiram Isto já é a Jelotan, de certeza Está tudo uma Pokébola Mais uma Isto já é a Jelotan ou não? É só ricos, mano E eu, depois eu E eu aqui Guard spec Ok Está bem E é isto Boas É mesmo a francês Está aqui o Zekrom Está no meio do labirinto Estou-me a ver Primeiro quero ver se tem Pokébolas E depois eu vou Mas acho que não Depois eu entro aqui para o meio dos labirintos Aqui para a beira dos jardineiros Os jardineiros de certeza que sabem alguma coisa Já viraste-me de para cima, não, Câmara? Antídoto Ainda não bala mil paus Só para dizer que ainda não bala mil paus Boas, bro Está Ah, ok Ela sabe do Furfro Está Cut Bem Ok E é sítio de se ter o cut aqui? Super Potion Ok Se calhar já vai com essa avalia os mil paus Mas se eu quisesse para paus Eu já comprava Não podia para ir a uma visita guiada a um palácio Que não tem porcaria nenhuma Mas pronto Nada Boas, bro Ora está ali o Furfro Espera aí A ver se eu não me aproximo muito Porque eu não Aqui não tem nada Porque eu quero explorar o resto Não tenho medo daqueles me terem atrás forte Depois eu não me pague mil paus outra vez para explorar Já agora Fogo Devem ter a morar o dinheiro Não quero, porra Calma Fiquei quietinho É Furfro Olá Acho que já tinha falado contigo Mas pronto Sempre quis chamar princesa Não é porque não queres Aqui não tem nada Ali também não tem Ok Acho que não tem mais porcaria nenhuma Era só o meu cut De jeito, não é? É Vamos lá ver então Onde é que Esse Furfro Boas, mano, bro Encontrei o Furfro Oh, oh Por favor, não corras Dá-me uma ajuda Para que é que vieste a correr, velho? Ok Aquele caminho por ali Dá um bico sem saída Vamos esperar-nos Perseguir o Furfro E rodeá-lo lá Ok Ali Ok Pronto Eu vou Ficar aqui Está-se bem? Sim Oh, é igual àquela porcaria Da do Como é que se chama? Daquele Pokémonzinho Do Farfetch'd Lá no É, mano É, velho Sim Anda aqui Não deixes vir para aqui Está-se bem? Para aqui Sim, aqui Boa Calma Agora ficas tu aí E eu fico E tu vens comigo Vens para aqui Estás a ver? Oh, oh, oh Sim Ficas aí Que paciência, pá Tem que fazer tudo sozinho Ah Fogo Bem, finalmente apanhá-mo-la Ah, apanhaste? E se ele te salta aí pelos arbustos? Oh, meu querido Furfro O amado Furfro Será que vocês dois foram responsáveis Por esta maravilhosa reunião Com o meu querido Furfro? Maravilhoso Simplesmente maravilhoso Uma situação desta Requer Fogos de artifício Devemos pôr um show Boom, boom Uma Pokémon e eu estamos reunidos Os nossos Laços-laços Foram Postos à prova Vamos comemorar esta ocasião Fantástica Com um show de Tremendo De fogos de artifício Rendez-vous Que rendez-vous, pá Fala-me inglês Talvez Furfro Talvez o Furfro tivesse melhor Se ele não o tivesse encontrado Que é isso? Se folhasse um Pokémon Eu odiaria um treinador como esse Mas agora Fala um show de artifício Mano, que é isso, velho? São coisas que se digam? Ai, ai Que má pessoa Que má pessoa Rendez-vous Oh, palhaçinha Onde é que é o balcão mesmo? Sei lá, velho Há quantidades de mesas Que me já me roubaram Eu ia para ir embora, não? Eu tenho medo de ir embora E depois tenho que pagar Mil paus outra vez Onde é que é o balcão, bro? Deve ser algo para aqui Sei lá, mano Deve ser aqui para ver o Furfro de Artifício Eu acho que é um bom lugar, não é? Ah Já estás aqui? What? Eu também me enganei no caminho E amas Sabes Nunca vi A balcão de artifício Sozinha com um rapaz O que é isso? Por que é que me estás a dizer isso? Onde há, Tinis? Nós Ainda não os vemos Mas sabemos Que nunca vamos esquecer Estes fogos de artifício Porque eu os vi contigo Que caca A sério? Só porque eu encontrei um Furfro? Péssimo É quando ganhar a liga Pokémon Três gays a aplaudir É o costume Uau Isto foi incrível Ah não foi? Nunca quero esquecer isto Então vou Guardar esta memória Num álbum No meu coração E este foi o meu show maravilhoso O meu show maravilhoso De fogos de artifício Para o meu Furfro Assumo que estejam Sítisfeitos com isto Oh Quase me esqueci A flauta Pois é Precisamos da flauta Para acordar o Snorlax Ah Pokéflote Vai a buscá-la É tudo Roubaste-me o meu pau Era o tesouro do castelo Chabonê Então eu Levei-a como pagamento Por um empréstimo Um rico como eu E uma pessoa comum Nunca poderiam ir juntas Oh mãe do céu A sério bro Dallas Obrigado Aqui está Pokéflote Para que se toca isso? Ouçam bem vocês dois Eu sempre Devolvo aquilo Que eu peço emprestado É muito importante isto Eu quero guardar Muitas memórias Da minha jornada Mas acho que vou Tentar esquecer Sobre ele Tu não podes imaginar O quão stressante É gobernar Um lugar como este Até pode ser Mas Oh Tenho razão Sr. Butler Sabe alguma coisa Sobre Mega Evolução? Eu lembro-me de ler Um livro sobre isso Na biblioteca do palácio Tinha algo a ver Com O que vocês Treinadores agora Têm aquela pedra Não sei o que Que faz com que os Pokémon Evoluam mais à frente Mas não é muito E eu gostaria Que vocês tivessem isto Protect De tudo a ver bro Tudo Têm tudo a ver mano Protect Bloqueia Os movimentos Do palcamar adversário Se usarem várias vezes As chances de não Funcionar Aumentam Ora Se me desculpam Eu devo sair Os meus meu paus Pediste emprestado Os meus meu paus Não me devolveste O dono do castelo Xabonu Era amigo Com aquele Podes Consegues acreditar Não é Tipo maluco Bom Certeza que Dar essa flauta Vai acordar O Snorlax É claro Lá vou eu De frente para trás De frente para trás De frente para trás E andávamos nisto Pelo menos Deu para apanhar O pokémon Neste sítio Não foi Venho o meu Onage E o homem Tem sword dance E agora quero ver O que é que vai parar o homem Home não Que é fêmea Espero que não Me tenha esquecido De nada Porque o equipo O meu paus Não volto mais A não ser que esteja Sempre aberto Para mim Não quero Conhecer outros jogadores Bro Acho que é este Caminho aqui Rota 6 Pale Lane Rota 7 Rivier Walk Ok Prous Já tenho flautas És Oh são vocês dois Conseguiram Encontrar a flauta Sim Toca Que eu quero ver És o único Que consegue tocá-la Certo Não Eu pego ali Numa flauta E toco também Ué O Snorlax Pode ficar Chateado Quando acorda Ele pode atacar Então Eu vou tocar a flauta Vocês estão prontos Para eu parar Sim Estou nada Mas pronto Sim Diz que sim Normax Ou bril Os olhos Bem abertos Bom Boronets Dá-lhe Ataques tipo Normal numa feia Então portanto é fixe Então vamos usar aqui Tipo um monte De sorzenses Tipo Dois Acho que ser Amanija Ah cara de otário Amanija Ah mas é a special defense É É na boa Eu não uso Eu uso tackle Sorzenses É porque o Snorlax tem muita defesa Então é melhor eu usar aqui uns Ah usou defense Carol Acho que já posso usar um tackle aqui Deixa eu ver Quanto é que tiro Os outro Para Zé Porra Está no lar No sorzense Toma cão Leak Mas olha que eu lamo bem Sackle Eu quero apanhá-lo Porra Tem berry Para com isso E paralisa É Paralisas Está de noite Está de noite já Só para que é também Não estou adiantando nada Está de noite ou não Nem tens nada disso Toma uma ultra bola Então cara da otária Um 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 É que se Pera Eu não posso deixá-lo morrer Porque se eu apanhar Dá XP Então Calma Retorna Retorna Fogadir E aqui um mano Para pá Paralisa Bubble Eu não quero atacá-lo muito Também Amanija Ai Foda Pois é Ele tem uma amanija Podia mandar um waterpool Se calhar Ai Não quero ver Mano Olha ai Bro Confunde Fica confuso Ai não fica nada Porque depois mata-se Mano 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 O Bro Se morrer Também não interessa Não precisa de XP Rip A ideia Será Usar Affleitos Finders Mesmo que ele morra Não interessa Depois eu derroto Com o Flá Bebé E E E E E Tá fixe Agora O que é que eu vou usar Não tenho direito já Tenho 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 É logo a primeira Bro Eu chego Isto é tipo Atalha Lendária Mano Tá Bugado Vou usar a tática Que eu usei no Black and Wet Será que funciona Aqui Pressiona Tira Não É outros métodos Mudaram o código Mano Mas eu não Eu tenho timer ball Não tenho Tenho Mano Por favor Salva-me Timer ball Eu quero apanhar os Norlocks Se for É só o meu patelo É como se fosse Patéria Lendária Tá lá Esta bola é boa Timer ball Snorlax apanhado Pronto 405 XP O One Edge também Nível 15 E o Flybeb Ignorado Não é? Ou só os participam Não queiram Já podes mandar embora até Incrível Apanhaste o Snorlax É Sou maior Ó A única coisa Que eu queria com essa Pocket Flute Era pô-la Em montra Mas já que vocês Brincavam com ela Desde que eram pequenos E o tom dela É amável Parece que o meu Forfro também gosta Do som Dessa flota Não tanto Como ele gosta Dos meus maravilhosos E bonitos Fox É difícil Claro Sim Acho que sim Ainda assim Tu tocares nela Soou melhor Do que lá atrás Vou-vos deixar Tomar conta Dessa flota Então Tenho a certeza Que Praticas mais Será que aquilo Foi uma tentativa De tentar resolver As coisas? Bem não interessa Tudo que interessa É que acabou bem Espero que Eu imagino O que é que é De aqui depois Não é Do sítio Onde o Snorlax Estava A coisa Eu primeiro vou mandar O Snorlax Para o PC É que eu não posso usar isto Volta a Rota Sect Vamos lá ver O que é que tem Aqui para depois Da ponte O que é isto They Care Não é É Boas Oh olá O Trevor disse Que quer De ver o Pokémon They Care Vem com o Minusco Eu não quero bro Eu estou farto Do meu They Care Velho Este é o Pokémon They Care Eles tomam conta Dos Pokémon Por ti aqui Sim claro Podes deixar Dois Pokémon Aqui De uma vez Parece que eu me lembro De algo fixe Que aconteceu Quando tu deixas Aqui dois Pokémon É isso mesmo Às vezes Nós encontramos Uma nova adição Um novo Pode descarregar O ovo Por aí E um Pokémon Vai sair dele Uau Um Pokémon Vai sair Talvez Eu vou deixar Aqui alguns Pokémon Ter o mesmo Pokémon Com os mesmos movimentos Pode Deixar As minhas danças melhores E tu Mais tarde Não há muitos Pokémon Que eu quero Que eu quero fazer crescer Então eu vou tentar Noutra ocasião É uma Maneira de olhar Bom Vou ver Se Alguns Pokémon Para a minha Equipa de dança Ei espera Para o meu interno Eu ia fazer De tudo Para passar o mais longe Possible daqui E os gajos Puxaram lá Para dentro Fogo É inacredit A sério Estás aqui Bro Alô Não estava à espera Mas pronto Artista Georgia Manda um Smurgle Bom Smurgle só tem Ataques do tipo Normal Acho eu Então O net Três sordes E manda-lhe um tackle O que acha? Deveu dezesseis Como? Ember Não vai ganhar um XP sozinho Que eu confio em ti Bro Exatamente Vou deixar as cenas Sua desdância É muito opiante Dois díveis de diferença Eu tiro-lhe mais de metade da vida Como é que é possível? Excelente Obrigado Há muito tempo Que eu Não suava assim Numa batalha Pokémon Quem não suou Fui eu Desculpa lá Está-se bem? O que é isto? Oh Oh bonito Bonito O que é que se apanha aqui? Isto é rota 7 ainda Ora bem O net Troca Frocadier Flá bebé Fairy Wind O que é? Não Tinha por suíte Eu não me acredito Velho Não me deixa trocar Porra Mano Metal Club Olha mano Mas já te manda ir trocar É para o Frocadier Eu não acredito Que querias me saca De um por suíte Não me deixa trocar É por causa desta cena Toma Vou focar em ti Mesmo Olha Helping hand Toma Toma O que vale é que flá bebé Está aguento a ficha até Pou-me a primeira evolução Não é nada mal Agora Que nível é que isto deve evoluir? Outra pulse Pimba Fairy Wind Pimba Enquanto eles atacam E derrotam Não atacam Já acabou Já O que nível evolui o flá bebé Flá bebé 19 Ok Já não está longe Já não está longe Palhaços Palhaços Vocês me mandaram O meu Onet Embora O que é isto? O mano Conheces esta construção? Chama-se o Battle Chateau E é famoso Por ser um lugar Onde os treinadores Aumentam Ou que treinam mais As suas Pronto Nas suas habilidades Se eu aprender mais Sobre Pokémon De certeza que vou ser capaz De derrotar Os 8 líderes de ginásio De Kalos Ok Vou ser de Pokémon Estou de volta Bom eu não vou ao Battle Chateau Acho que É para ir Como que seja Eu não vou Vamos ver o que é que tem aqui Sério? Run Bom Boas bro Vamos mandar um Smurgle Sem Ember Por favor Sem Pursuita também Um Mitoclaw Um Mitoclaw chega Tacom Que nem afeta sequer Thundershock Está bem Pode ser também Acho que já posso atacar Toma É mas este ataque Deve ser proibido É o que eu estou a dizer Mas o Swords Dance É muito OP E manda-me um crítico Pá Isto é otário Dezesseis Este é igualitário É 32 Olha lá que for Não interessa O Swords Dance Nem para Isso é malucos Vai se lembrar Vai lutar comigo Estão mesmo a ver Quanto a vida Tens 18 43 Está bom Chega Boas Gostaria de ter Uma batalha Para acabar Com toda a gente Devemos Em pares Tierney e Trevor Contra Rumanio Está bem Já que somos Vizinhos Devemos lutar Juntos Certos Quase que adivinhada Que ia acontecer Isto Corfish e Pikachu Pega 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 Esteja um Fletchling Parece uma ideia Estou mais forte Que eles Ok Então vamos fazer o seguinte E o Swords Dance Em mim Em mim Boa Boa Static Ora Pima Já foste Foquem nele Foquem nele Então da choque Na Ya mano Tens vantagem Aquilo Mas Em mim Lembrou-se tudo De usar Swords Dance Acho que me atacam Me atacam o outro Pá Isso Ataca o Flatsling Vice Creep Em mim É que não pode Porque isso não Funciona em mim Eu carrego Eu carrego Não te preocupes Pimba Tchau Pica Tchau Sem Static Isso Manda o que Flavé Quiladin Espera O Fada É fraco Não O Fada Não é nada Fraco Outra Estes Eu estou Dizeres Neira Está com o Corfix Pronto Não interessa Fala menos E faz mais Isso 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 em mim Não funciona Ai Isso Funciona Mas não foi em mim Ok Por acaso Não funciona nada Eu só tive Matar o lol O que é que Eu estava com medo Usa o lima É super efetivo Bro Tá aqui O coelho A mim ninguém me toca Bro Ó Bem Tchau Ai não morreu Pronto E insistiu No Flavé Até ao fim Apesar de ter vantagem Ao Corfix Não é boa Mano Eu não sei que tipo De De Táticas Que tu usas Pronto Não interessa E eu carrego Já te disse Tchau Nível 17 Agora esse é que foi um movimento bom Não se pode aprender tudo Só pela Pokédex Pelos vistos É isso mesmo 3 mil Amigaços É claramente interessante Ver como cada treinador Tem um estilo diferente Parece que devemos ir até A Umbrat Town Devemos não Vocês façam a vossa vida Que eu faço a minha Tá-se bem Se não se importarem Eu vou trocar aqui Para Flá Bebém primeiro Pronto Já tá 17 Aquilo Eu tô quase Os Pokémon lá No nível certos Conecting Cave Ahead Ah Cheirou uma foto aqui Porquê não Phil Ah Onde é Take a foto O resto Tira logo a foto Fogo É Gravou na câmera Da Nintendo 3DS Que te engana Da Nintendo 3DS Claro Pega uma doação Toma lá Ok Ele gosta Claro que gosta Mano Tu lhe a dar dinheiro Se for Imagina não gostar Pera Pera Eu já tenho Que já posso Usar o cut Acho Eu não posso Deixa eu ver Uma coisa O Cílio Pera Run A quem é que eu vou ensinar o cut Flá Bebém Esta estava no chão Ai Tira o meu chum Porcaria É só para vender isto E ainda por cima É pouco Doclet Fofinho Fofinho Devagar Que é para Não adianta Da grande coisa Mas Oh Krogank Ai Bom Pocketzão O anedge aprende Vamos ensinar o anedge É uma espada Faz sentido Tira o tackle Tackle Cut Acho que o cut Até tira mais Acho que Não Tira o mesmo É exatamente igual Achou So Tanta Coisa Para ser um Silver Powder Isto é brincadeira Mano Portanto Caverna E tal E blá 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 E blá 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 Peraí Na boa E é suposto Entrar por onde Ah ok Aqui é para ir para Sealage City Aqui é que é para ir Para a cidade que eu tenho que ir Não é Pambret Exato Vamos então Para este lado Zubat Roost Ah não digas isso Vamos chegar por aqui Já tem muito tempo Do episódio Fiquem bem Espero que tenham gostado Pá Temos praticamente a nada Eu peguei um Starlax Foi top E Deixamos os nossos pokémon Cada vez mais perto Do nível Que eles têm que estar Não é No caso Têm que estar tudo a 20 Aqui com o Ofletch ainda Está a 16 Está a 17 Há de chegar lá Fiquem bem então Até à próxima Fui Tchau 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 Tchau